Eu retorno justamente lá para o H2FOS com o meu querido Alexandre Palmar, que já está na ponta com o professor Afonso, trazendo aí as principais informações e aquele comentário super especial para essa manhã de sábado. É contigo, Palmar. É isso aí, monstro. Estou aqui na ponta esquerda e vou lançar para o nosso centroavante, o professor José Afonso de Oliveira, nosso comentarista semanal aqui, também colaborador do portal H2FOS, sempre escrevendo seus artigos lá para o portal. Também tem uma produção independente, né, professor? Em seus perfis de Facebook. Está sempre lá emitindo suas opiniões quase que diariamente, suas análises, seus comentários. E hoje é o comentário aqui do Marco Zero. Professor Afonso, está contigo a palavra. Bom dia, bom dia Alexandre, bom dia Moacir, bom dia todo o pessoal, bom dia ouvintes. Pois é, agora que nós estamos retomando, mesmo que lentamente, algumas atividades, é preciso com urgência repensar tudo isso. Porque, obviamente, não será mais da forma que eram as coisas antes da pandemia. A pandemia mexeu com toda a economia brasileira, com a sociedade brasileira e com o mundo inteiro. Por que não dizer isso? Eu estou vendo um esforço do setor que vai ser, está sendo muito, com diversas dificuldades, que é o setor de turismo. Mas temos que criar aí coisas novas. Penso, por exemplo, em fazer todo um trabalho de divulgação da cidade, de inovações, de prospecções e futuro, junto com as nossas universidades, até com o nosso curso de turismo da União Oeste, no sentido de trazer jovens para conhecer Foz do Iguaçu durante todo o ano. Por exemplo, entrar em contato, começar a trabalhar junto a grandes colégios de São Paulo. Colégio Objetivo, Colégio São Luís, Colégio Bandeirantes e por aí vai. Santa Cruz e por aí vai. No sentido de trazer alunos desses colégios para terem aulas presenciais em Foz do Iguaçu. Aulas sobre as cataratas, sobre a geologia, aulas sobre a Itaipu e toda a sua tecnologia, aulas sobre as reduções jesuíticas, tanto no Paraguai quanto na Argentina, enfim. Trazer alunos para ficarem estudando em loco, pelo menos durante sete dias na cidade. Hospedados em hotéis bons e fazendo um trabalho completamente novo. O que a gente precisa para isso? Primeiro, que o setor de turismo e de hotelaria se organize, para que organize as viagens com preços mais acessíveis, que é possível agora. Acerte com os hotéis da cidade as hospedagens, acerte os roteiros com a agência de turismo, contrate pessoas para fazer as palestras, sejam pessoas com suficiente conhecimento, enfim. É uma forma de recuperar o turismo dentro de uma dimensão inteiramente nova, completamente distinta. É uma inovação em termos de Brasil. Isso já existe em outros países, como nos Estados Unidos, durante períodos de férias escolares. Mas aqui é preciso pensar agora, durante toda essa situação em que nós estamos envolvidos e vivendo. Nós temos capacidade e criatividade para acharmos outros nichos, outras oportunidades. Vamos lá. Arregaçar as mangas e trabalhar. Isso aí, professor Afonso. Arregaçar as mangas e trabalhar. Moacir, esse foi o comentário do professor Afonso, sempre oportuno, sempre sagaz. Sempre coloco o nosso Paulo Bougler, que hoje teve um problema de agenda e não conseguiu participar aqui conosco. Mas passa a bola para ti, Moacir, aí no estúdio. Exatamente. Ainda bem que foi um problema de agenda. A gente fica feliz que nada mais grave aconteça, porque nós estamos vivendo nesse momento, meu caro Alexandre Palmar, de tantas e tantas conturbações e, principalmente, o pessoal que está conosco, nos dando o prazer da companhia, sempre, sempre através do Marco Zero, através das redes sociais da Rádio Clube, através também das redes sociais do H2FOS. Um grande abraço aos amigos. Marco Zero, onde tudo começa.